Um salve a todos os guerreiros e guerreiras do rap nacional Lá do trilho, rap com a força de um trem Pra rua, pra cada um que faz sua parte Que trampa, que busca, que faz sua arte Pra todas as partes, salve quebrada querida Quem leva lá consigo tem o brilho da conquista Pra todas perifa, pra todos os guerreiros De todas quebrada, do meu Brasil inteiro Pra todos maloqueiros que mantiveram a humildade Pelo real hip hop, objetivo e verdade Pra todo sofredor, pra quem jamais desistiu Pra todos que batalharam, pra quem sempre investiu Pros que deram a alma, o sono, amor e a vida Pros que não se venderam, manteram a essência viva Pra todos que se foram e lá de cima observam Que em forma de mensagem eternizaram seus versos Pros que honraram a palavra e defendo o ideal Pros que deram o sangue pelo rap nacional Rua quebrada, gueto periferia Tchuzão esse é o rap, é fé que move a família Tamo chegando agora Fragas correria, que é os doido lá do trilho Com a força da boa vila Rua quebrada, gueto periferia Tchuzão esse é o rap, é fé que move a família Tamo chegando agora Fragas correria, que é os doido lá do trilho Com a força da boa vila Pra todo sofredor, de qualquer lugar que for Como nós batalhador, resiste fome, frio e dor Luta como gladiador, nas causas que é defensor Não temem seu opressor, sabe perder e ser vencedor Por isso vamo, botar mais vontade pra correr Não tamo, nesse jogo louco pra perder Se injuriamo, de ver os humildes se foder Agora é a vez do gueto, mostrar como tem que ser Favela perifa quebrada, rua esquina, barraca, bocada Salve, salve toda essa rapa que trombei na caminhada É o rap, a fé que move toda essa parada E que ainda leva ideia de progresso a molecada Rua quebrada, gueto periferia Tiozão, isso é o rap, a fé que move a família Tamo chegando agora, flagas correria Que é os dois do lado trilho com a força da Boa Vila Rua quebrada, gueto periferia Tiozão, isso é o rap, a fé que move a família Tamo chegando agora, flagas correria Que é os dois do lado trilho com a força da Boa Vila